O jogo a menos, a pita começa o jogo, o time da casa favorece o time da Vila, olha que bola perigosa, tira bem a defesa, do Marlona em cima do Vitor Ferraz, aí já chegou ali o Lucas Veríssimo e a escanteira. Mete bem a bola para o Michael, joga lá no meio, Marlona pegou de primeira, vai para cima, limpa, levanta, Sanchez, gol, que golaço, que golaço. Olha o Sanchez na bola, fechado, gol, gol do líder, Lucas Veríssimo. O Goiás agora fica preocupado lá atrás, solteu no chute, cruzado. Felipe Jonathan bateu, cruzado, apareceu aqui pela direita o Derlis Gonzaga.